Música Quem de nós cinco pode controlar o fogo? Qual é a rainha do ar? E quem de nós inventa mágicas com água? Não pode a terra controlar, adorar! Melhor correr porque estamos unidas! Wish é dor, é força, sem te proteger! Vamos proteger das trevas do mal! Um grande poder! Um grande poder! Wish, 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 wish! Vamos proteger o mundo todo e vamos vencer! Tchau, tchau! Tchau, tchau!